Qual a melhor estratégia para você conseguir a sua aprovação no Sisu de 2022.2? Nesse vídeo eu irei falar para você a minha melhor dica, a minha melhor sugestão para você que vai se inscrever no Sisu de 2022.2. Eu vou abrir o jogo para ajudar você a ficar muito mais perto da sua aprovação. Então para ajudar a gente a ajudar você, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like porque assim eu posso continuar ajudando você com esses vídeos. Então clique aqui embaixo rapidinho, assim você ajuda muita gente a ajudar você. Fala meus queridos e minhas queridas, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Instituto Ensino de Potência, eu sou o professor Eduardo. Antes de falar para você a respeito das melhores estratégias, eu quero lembrar você também sobre algo que tem as melhores estratégias, essas e muito mais, além de ter todas as informações para você ficar muito mais perto da sua aprovação. Sabe onde você vai encontrar isso? Nos nossos 13 books que estão com preço muito barato, muito acessível e que com certeza vão deixar você muito mais perto da sua aprovação. Então está esperando o que? Não perde tempo. Adquira agora, link na descrição e também no comentário fixado. Então você sabe, você que acompanha o nosso canal, você que segue a gente lá no Instagram, você sabe que o Sisu está chegando. Cada dia que passa a gente já chega mais perto da semana que vem que é quando as inscrições do Sisu de 2022 vão acontecer. Em meio a isso muitas pessoas vêm aqui nos comentários dos vídeos, muitas pessoas vêm questionar a gente quanto a melhor estratégia para ficar muito mais perto da aprovação. O que você deve fazer para conseguir a sua aprovação? Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, o que você deve fazer? A melhor dica, o ponto de partida é que você deve analisar as listas de espera, no caso as listas de convocação da lista de espera das edições dos anos anteriores, ou seja, 2021.2 e 2020.2. Porque basicamente fazendo isso, você tem uma noção de quantas pessoas foram convocadas para a sua categoria e geralmente as universidades também disponibilizam as notas. Assim você consegue comparar com a sua nota, com a sua média, e você consegue identificar se você colocando a sua nota nas edições passadas, caso você tivesse colocado a sua nota, se você seria aprovado ou não. Então vamos supor, você pesquisou ali pela lista de espera da universidade e tal. Vamos colocar ali um exemplo para você. A lista de espera do SISU 2021.2 da Universidade Federal do Maranhão. Beleza, você pesquisou e você controla as listas de convocações. Daí você consegue identificar também quais são as notas. O que acontece? Você viu que, por exemplo, a nota do último convocado é menor do que a sua nota. Sendo assim, o que acontece? Se a sua nota é maior que a nota do último convocado, se você tivesse colocado a sua nota nas edições passadas, então você teria conseguido a sua aprovação. Ou seja, as suas chances de conseguir aprovação nessa instituição são boas. Por quê? Se você tivesse colocado a sua nota nas edições passadas, você teria conseguido a aprovação. Então esse é um bom ponto de partida. Você identificar através das listas dos anos anteriores, se você teria sido aprovado. Isso com certeza é muito importante, porque assim, é estatística. Se a estatística mostra a tendência de você ser aprovado nas edições passadas, a tendência, estatisticamente falando, é que neste ano você consiga aprovação também. Por quê? Porque isso basicamente é uma tendência. É assim, por exemplo, que a gente faz previsão do tempo. A previsão do tempo é através de uma tendência com dados de momentos que já passaram. E a análise que a gente faz para o SESU é a mesma. A gente faz uma análise através de dados que já passaram. Outra coisa que você também pode utilizar para basear a sua escolha, para basear a definição de quais universidades que você vai colocar a sua nota, é através da nota de corte. Eu não aconselho se basear apenas pela nota de corte, porque a nota de corte engana. Basicamente, a nota de corte é a nota de quem passou na primeira chamada. Mas como eu já destaquei para você, eu já falei para você pesquisar, as listas de espera são as convocações abaixo da nota de corte. Então assim, muitas vezes a nota de corte engana. Por isso, você não deve basear apenas pela nota de corte. Além disso, universidades que têm muitas convocações, é uma ótima opção para você ficar de olho, para você escolher. Porque assim, quanto mais convocações, melhor. Mas aí você vai falar, Eduardo, mas não roda muito de qualquer forma, mesmo não tendo muitas convocações? Aí que está o grande porém. Muitas universidades, por exemplo, a gente tem aí o Nila, no caso. Muitas universidades, você vai ter poucas chamadas. Você pode ter uma quantidade de vagas rodando na lista de espera, só que assim, vai chegar em uma determinada chamada e eles vão parar de convocar. Isso é ruim, porque assim, às vezes pode até sobrar vagas, mas eles simplesmente não fazem mais convocações. Então assim, vamos supor que você identificou uma universidade que teve 10 convocações. Essa é uma ótima opção, caso a sua nota esteja de acordo com a nota dos aprovados. Por quê? Quanto mais convocações eles fazem, isso mostra que eles não vão parar em uma determinada chamada. Eles vão continuar convocando até preencher todas as vagas. Antes da gente continuar esse vídeo, já lembro você, se esse vídeo está ajudando você de alguma forma, se está ajudando você a ficar mais perto da sua aprovação, se inscreve, ativa as notificações e deixa o seu like, porque assim a gente pode continuar ajudando você. Dá essa força para a gente, porque assim a gente pode continuar com esse trabalho. E também segue a gente lá no Instagram, o Robensinho de Potência, que todos os dias tem interações por lá. Daí muitas pessoas também perguntam e baseiam as suas estratégias através dos notas de corte parciais. Será que as notas de corte parciais não são boas? Assim, pessoal, eu particularmente não considero melhor a estratégia você se basear pelas notas de corte parciais. Por quê? Porque as notas de corte parciais, elas muitas vezes enganam. Principalmente a nota de corte parcial do último dia. Porque assim, o que uma galera vai fazer no último dia? No último dia o pessoal vai fazer o efeito manada, que é pegar a menor nota para o determinado curso, determinada categoria, e a maioria das pessoas vai jogar lá. Então basicamente vamos supor, em uma região tem três opções, uma está com nota 700, outra está com nota 720, outra está com nota 740. Muitas pessoas que querem nota naquela região, no caso querem ser aprovadas naquela região, vamos pegar a sua nota e jogar na universidade de 700. Então o que vai acontecer? Aquela universidade que tinha uma nota baixa e menos concorrência vai elevar muito a sua nota. Então assim, o que eu aconselho você a fazer é evitar fazer esse tipo de coisa. É melhor você analisar estatísticas dos outros anos para assim você conseguir identificar a melhor estratégia para você. Óbvio que você não pode totalmente jogar fora a informação na nota de corte parcial. Vamos supor assim, a nota de corte parcial está absurdamente maior e comparado nas outras edições, daí sim você pode repensar as estratégias das listas dos anos anteriores. Por quê? A nota subiu muito. Agora se a nota está próxima àquilo que acontecia nas demais edições, então mantenha a sua estratégia baseada nas edições passadas, que essa com certeza é a melhor opção para você. E para finalizar, a respeito das datas, para você não esquecer, as inscrições vão acontecer entre os dias 28 de 6 ao primeiro dia de 7, ou seja, 28 de junho ao primeiro dia de julho, e também o resultado da primeira chamada vai acontecer no dia 6 de julho. Então anota aí na sua agenda para não perder. E obviamente, aqui no canal a gente vai avisar para você todos os dias as informações. Então é isso pessoal, não se esqueça. Você quer ficar por dentro de todas essas estratégias e muito mais? Entender tudo sobre o Sisu Pro ou o Unifaz? Então aproveita os nossos três e-books que estão mais baratos que um lanche. E se você adquirir os três, você leva um totalmente de graça na opção Eu Quero Os Três. Então não perde tempo, aproveita. Bora ficar muito mais perto da sua aprovação. Link na descrição e também no comentário fixado. Então é isso pessoal, não se esquece de se inscrever, ativar as notificações e deixar o seu like, para que assim eu possa continuar ajudando você. E obviamente pessoal, segue a gente lá no Instagram, o arroba ensino de potência. Então é isso, muito obrigado a todos que assistiram, um bom estudo, um grande abraço, valeu e até a próxima. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.